Oi! Hoje eu vou abrir a Barbie Cove! Yeah! O que a Hayley vai fazer hoje, Parchai? Vai abrir? Gente, vamos mostrar aqui primeiro a caixinha. Mostra a caixinha. Surpreis! Gente, o que vai revelar na hora que colocá-la na água? É um surpreis! Uau! Uau! Mas esse é o meu surpreis! Ai, meu Deus! Quem será que vai ter dentro, Hayley? Quem será a pequenininha? A Chelsea? Gente, coloca a água antes. Esse é o meu surpreis! Abre a minha surpreis! Primeiro escolhe, abre a bonequinha, a Tata vai ajudar a Hayley. Aí vamos colocar a água aqui dentro pra revelar a corzinha da roupinha dela. Vamos ver como é que ela tá. A minha tá... Pink! Hey, abre, mamãe! Abre mim! Tá. Uau, look! Vou mostrar o da Char primeiro. Uau, filha! Mostra aqui, baby! Abre, mãe! Abre, mãe! Abre, mãe! Agora a da Hayley. Abre dela, ajuda ela, bebê. A da Char, olha, toda pink e laranja. Ai, que linda! O que será que vai ser a coisinha dela? Vai aparecer. A da Hayley, amor, baby! Sou beautiful, linda! Mostra a da Hayley. Eu amo. Nossa, olha a da Hayley. Gente, ai, eu amo! Ela amou! Mostra a roupinha da Hayley. Vai mostrar a roupinha. Dela tá de xadrezinho. E dela tá de pink. Agora o que a gente vai fazer? Colocar água. A mãe vai colocar água. Aí vai revelar, entendeu? Vai revelar. A coisa vai fazer, a coisa, ela vai ficar boa. Yes. Aí a gente vai ver como que vai ser a roupinha dela. E tá perdendo! Tem até a unha pintada, deixa eu ver. Vamos ver a sua, baby. A sua, deixa eu ver. A sua, porque a sua é baby. O baby não pinta a unha, né? Fala assim, agora espera que vai colocar a unha. Agora a senhora vai colocar a água. Yes. Gente, eu vou colocar a água. A água tá quente ou tá fria, baby? Tá fria. E agora eu vou colocar a minha party. Vocês estão excited? Estão animadas? Vamos ver. Vamos ver, gente. Não tira a Hayley. Põe lá dentro. Põe lá dentro, baby. Igual a Hayley. Meu Deus, meu Deus. Vamos ver que cor que vai ficar. Põe dentro, baby. Aqui. Mexe, faz assim, ó. Ti, 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 ti. Gente, eu não sei. Tu pegue! Deixa eu ver. Tu pegue. Deixa eu ver, baby. Eu também, mamãe. Deixa eu ver. Sua verde, morango. O meu é sparkly. Nossa. O meu é sparkly. Deixa eu ver, meu amor. Deixa eu ver, meu amor. Olha, eu achei com mocheca. Uau! Da Hayley é de verão. É de maiozinho. Ainda tem. Vamos colocar mais. Tu, 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 tu. Gente, da Hayley é de maio de morango, baby. Você também tem o maio de morango? Sim. E o da Char, tá pronto? Almost. Vamos ver, baby. E agora que como fica o almoço e caiu o redalho. Vamos fazer. Olha o meu. Deixa eu ver aqui. I'm done. Yes. Os dois desmaiou. Agora vamos abrir o saquinho agora pra ver o que tem. Acho que é roupinha. Ok? Vamos pegar um paninho pra secar. Gente, tá secinho. Linda, agora vai secar. Você quer abrir, meu amor? A Tata vai te ajudar. Vamos ver o que tem dentro. As roupinhas. Lógico, né? Tem que vir as roupinhas. De verão, filha. Você vai poder passear com ela no verão, né? Nossa, combinando com a cor. Vamos ver, baby. Mostra aqui. Oh, é uma sainha de baby de morango. Oh, baby. Shoeberry, morango. Eu vou abrir, mãe. Esse é o rio, esse é. Uau! Suf. Suf. Não, acho que é da Tata. É orne. É laranja, né, filha? Eu vou abrir, mãe. Eu vou abrir, mãe. A mãe vai abrir. Olha o meu da Haley de baby. O da Haley é da Chelsea. É de bebezinha. O Ares desse. O que é isso, baby? Não, não. Ah, porque ela faz piquenique. A roupinha dela é de piquenique. Será que vai vir comidinha para fazer piquenique? Igual quando a gente vai no parque fazer piquenique. Né? Esse dela. Ah, esse seu também. O mais que é da Haley. Põe a sainha nela, baby. Eu abri. Haley. Ah, o sapatinho, filha. Olha o sapatinho da Chelsea. O que é isso? Olha a poceira. É uma poceira? É grande. É grande. Será que é para Charles já? Para você. O que é isso, meu amor? Ah, é tudo de piquenique o seu, filha. Acabou todos? Abriu todos? Agora vocês vão colocar a roupinha. Aqui, filha. A sua. A sua é essa aqui, ó. A sua é essa aqui, de cabelo laranja. Tá vendo? São todas essas para colecionar. Para a Haley vem a sandalinha. O short. E as coisinhas de piquenique. Deixa eu ver, bebê. Mostra aqui, bebê. Vamos ver qual que é o da Haley. Aqui, filha. São três. Todas de piquenique. Você é essa. Da roupinha de morango. Olha o piquenique. É, tá segurando o pãozinho. Olha isso aí. Ai, olha isso aí. Veio esse. Legal, né, filha? Uhum. Olha aí. Vamos ver qual que veio. O sapatinho, o suquinho, a sainha. Vamos colocar a roupinha nela, para ela ficar linda? Para ela fazer o piquenique dela. A chá já está enfeitando toda. Olha isso, gente. Bolsinha. Por quê, mãe? A mãe vai ajudar. Tata ajuda você. Tata vai ajudar você, filha. Ela tem aqui, Tata. Obrigada. Tata está fazendo tudo, olha. Tem até escova de cabelo. Nossa, você não teve nenhuma de cabelo laranja, né, amor? Você ficou linda. Não me, mãe, não me. Você não? Não. O senhor tem até pink, o cabelo preto e o pink junto. Mexinhas. Esse é isso. Vamos ver como ficou da chá. Nossa, olha a da chá, gente. Está com toda hora. Está até com salto alto, filha. A de sua... 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 É, a chá está mostrando para você. A de sua... A daquela... A mãe achou que era uma sainha, um shortinho, né, filha? Um shortinho. Quem amou? Me. Quem amou, Heili? Muito? Yes. Nossa. Você está cuidando da chá, filha? Yes. Gente, olha como pegolinas. Nossa, não é sua, baby. Mamãe, mamãe. Oi, meu amor. Mamãe, mas eu posso... Eu quero esse no meu birthday. Yes. O meu birthday. O seu birthday vai ser de Barbie. Você não já escolheu? Então. Então, quer que você pegue assim, de colorado, Barbie, para o meu birthday e o baby lá. Ok. Vamos mostrar aqui, pessoal, como é que ficou. Fala, gente. Gente. Olha, espero que vocês tenham gostado. Here we go, gente. Here we go. Here we go, Charlotte. Está te dando esse, baby. Mostra a sua, baby. Está até tomando chucu. Eu estou com chucu. Olha a da Heili. Mostra a sua, baby. Sim. Yeah. E aí, olha o vídeo e fala com uma conferência que você gosta. Né, meninas? Bye. Como que fala, Heili? Como que fala, baby? Dê um like. Dá um like. E faz o video. E faz o video. E faz o video. Pessoal. Faz bye bye, todo mundo. Bye bye. E faz o outro video. E say bye bye. Say bye bye. Manda beijo. Mua. Mua. Pulão, pulão. Pulão, Heili. Dois, três e... Yes. Tchau. Tchau.